A culminar os festejos da Semana Académica da Guarda, ontem os estudantes do Politécnico saíram à rua para o desfile académico pelas ruas da cidade. Este ano, a abrir o cortejo, um autocarro panorâmico destilou som para animar os estudantes que prestaram provas no Largo Freipedo. Durante o desfile, ouvimos a opinião dos estudantes acerca deste dia. A vossa t-shirt é muito engraçada. Eu sobrevivi. Já sobreviveram? Ainda falta um dia. Até logo à noite? Ainda não sei. Está a correr bem? Está a correr bem. CM é o melhor curso. O cortejo é sempre o melhor dia que é na Semana Académica. Sujámos-nos todos, divertimos-nos todos, não há rivalidades, não há cursos, não há nada. É o IPG completo. Todos iguais, todos iguais. É da esta área que nós dançamos. Nós gostamos mesmo disto. Você quer saber o que é que nós fazemos em desporto? Filma e olho. Uma, duas, três... Isto é desporto, Salve. Isto é desporto. Ah, curto-me não, no IPG. Isto é gostado do cortejo? Mesmo, mesmo. Isto é botão, a sério. Tu? Não sei... Olha, eu vou gostar mais do banho, do banho, que no lago, é o que eu vou gostar mais. No meu pônei, tudo bem, e gosto do pônei, que é valendo. No meu pônei, é silêncio, é salenda. Foram algumas centenas os que se deslocaram até ao centro da cidade para assistir ao desfile. O desfile encerrou com o tradicional banho no lago do Parque Municipal e recarregaram baterias para a noite dos resistentes. O desporto é penal, o desporto é penal, e tudo o resto é penal, e tudo o resto é penal.